Direto ao local onde aconteceu agora há pouco um assassinato. Comunidade Paulo Afonso em Jaguari, moradores estão revoltados com o assassinato de um jovem, tá? Corpo encontrado na região de Mata, entre Cristo e Cruz das Armas. David Martins, mochete! Fogo e tudo, o que é que houve aí, David? Corpo de Bombeiros é com você! É, Paulo Neto, o pessoal aqui interreditou a rua, viu? Fogo no meio da rua, muita fumaça. Acaba de chegar a equipe do Corpo de Bombeiros. A polícia militar tá aqui, mas não houve nenhum tipo de confronto com os moradores. Tá tudo seguindo na paz. Mostra pra outro lado, por favor, Julandinho. Essa aqui é a ladeira que liga o bairro Rangel ao bairro Jaguaribe. Olha só o tanto de fumaça, meu amigo! A via tá completamente interditada. Essa aqui é a chamada Rua da Mata, que tem de nome Rua São Geraldo. Então, nesse momento, não tá passando nem bicicleta por aqui. Os moradores atearam fogo em materiais, colchão, madeira, tudo eles colocaram ali no meio da pista e atearam fogo. Tá um fumaceiro gigante. Inclusive, a equipe do Corpo de Bombeiros tá começando agora aqui do outro lado. Julandinho, mostra aí, por favor. Vai começar agora a apagar o fogo e também fazer a limpeza da pista pra poder liberar o trânsito de veículos aqui no local. Mas eu repito, tudo tá acontecendo de forma pacífica. A equipe da Polícia Militar tá aqui pronta pra intervir caso tenha a necessidade de intervenção. Mas não houve necessidade. Eles conversaram. Os moradores estão protestando, mas os militares informaram que vão liberar a via. E é isso que o Corpo de Bombeiros tá fazendo nesse momento. Apagando o fogo pra depois realizar a limpeza da pista. Os moradores protestam por causa dessa morte que foi registrada agora há pouco, lá na Xavier Júnior, no bairro Cruz das Armas, entre Cruz das Armas e Cristo Redentor. O Felipe Manuel Martins dos Santos, ele foi sequestrado aqui dessa região onde nós estamos em Jaguaribe. Foi levado pra aquela área de mata lá. Foi jogado na mata e assassinado. E aqui, os moradores realizam o protesto porque dizem que é um trabalhador, que é um cidadão de bem. Então, por isso, essa manifestação aqui na comunidade de Paulo Afonso. Vamos esperar que tudo aconteça em paz, que os moradores se despecem, que a via seja liberada. E que a polícia investigue quem praticou esse crime, que a polícia prenda quem assassinou esse jovem agora há pouco, lá entre Cruz das Armas e Cristo Redentor. Mas ele era morador aqui de Jaguaribe, dessa comunidade chamada Paulo Afonso. Eu volto com você, Paulo Neto. David, muito obrigado. Tá aí a atualização, você vendo as imagens. David, atualiza pra gente o caso. Tá? O motolique tá em outro ponto aqui de uma pessoa, tá? O local do crime, né? Onde tudo... Ah não, é lá mesmo, é lá mesmo. Do outro lado da via, onde está acontecendo o protesto. Tá? Ó, o corpo de bombeiro já está fazendo agora a limpeza. O fogo já foi apagado. Eles começam, então, a fazer a limpeza. Do lado direito, imagens da nossa motolique. Do lado esquerdo, nosso Jurandir. Junto com o David Martins. Ó, no outro ponto já tem fogo, muita fumaça. A informação que David conseguiu apurar e traz pra gente de maneira exclusiva, é que o jovem foi sequestrado de Jaguaribe. sequestrado. A primeira informação é que ele estaria passando ali entre os bairros de Cruz das Armas, né? E Cristo. E alguém teria passado atirando. Não. Com a atualização, o David nos traz que ele foi pego nessa localidade, aí nas mediações, foi levado até aquele local e foi executado na região de Mata, bem próximo à pista. Tá? Os moradores atearam fogo, mas o protesto continua pacífico. A polícia conversa com os moradores, né? O fogo vai se apagar também naquela outra parte. E a gente continua qualquer informação, você fica sabendo aqui no nosso programa, tá? Então, vamos lá.